E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo, esse é o canal Bruno S.A. E hoje eu quero dar uma dica aí sobre conexão de internet no Redmi Note 8, mas eu imagino que isso também pode valer também para outros modelos da Xiaomi. Eu estou no Redmi Note 8 e o que eu quero dizer? Que eu ativei aqui uma função e a minha conexão melhorou um pouco a questão do desempenho, de velocidade. Esse eu não notei tanto, mas eu notei bastante, que melhorou bastante a questão do sinal do celular com relação ao modem, a distância. Porque antes de eu ativar essa função, era muito limitado. Eu me afastava um pouquinho do modem Wi-Fi, o celular já começava a ter dificuldade de pegar o sinal, de captar o sinal do modem. Agora eu consigo me afastar bem mais e o sinal continua beleza. Eu ativei essa função e fiquei muito satisfeito. E aí eu quero te dar essa dica e você faz um teste aí, porque no seu também pode melhorar bastante o desempenho. Então vamos lá, antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz dicas como essas e várias outras, como tutoriais também, enfim, que podem ser muito úteis. Então vamos lá, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou entrar aqui nas configurações, configurar, e cartões SIM e redes móveis. Depois eu vou em definir plano de dados. E aqui eu vou simplesmente ativar essa opção aqui, mostrar velocidade da rede. Eu vou marcar essa opção aqui para ficar em azul, para ficar ativa. E aí vai já começar a aparecer velocidade. E eu notei que melhorou bastante, principalmente o alcance do celular com relação ao modem Wi-Fi. Como se desse um choque ali na rede, entendeu? E isso aí eu notei uma grande diferença, muito, pelo menos no meu aparelho ficou muito bom. E eu estou dando essa dica aí para você fazer seu teste aí, que você pode se surpreender e pode também ter um desempenho melhor na questão, principalmente da distância. Que era uma das minhas insatisfações nesse aparelho da Xiaomi. Porque eu me afastava um pouco do modem e o celular já tinha dificuldade de captar o sinal. Agora eu me afasto bem mais e tenho um alcance bem melhor aí no sinal da rede Wi-Fi. Então é só isso, faça esse teste aí e perceba aí se deu uma diferença. Aí qualquer coisa tu deixa aqui no comentário. Então é só isso, eu espero que tenha ajudado e é só uma dica aí. E eu espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fui.